Para voltar a matar, para ir atrás de um policial e covardemente dar nove tiros nas costas dele. Isso é execução, isso é covarde. Para a gente policial, nós temos que dar uma resposta. É levar os assassinos à justiça. Apresentar esses caras à justiça e fazer que a justiça seja feita nesse país. Porque direitos humanos nesse país só existem para bandidos. Direitos humanos só existem para defender bandidos. Eu duvido se a família aqui receber uma coroa de direitos humanos. Mas nós estamos aqui enterrando mais um com o coração sangrando e apoiando a família do jeito que a gente está. Todos esses policiais que vestem cinza, todos os policiais que têm na sua vida o colete de polícia civil, polícia federal, guarda municipal. Esses são heróis verdadeiros da sociedade brasileira. A família sofre, a gente sofre junto. Mas o grande arquiteto do universo vai recebê-lo com seus anjos. Vai recebê-lo com seus anjos e vai dizer, chega herói.